ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Fuga de detentos da cadeia pública tem relação com guerra entre facções na capital. E plano era matar chefe do tráfico, segundo a polícia. Fundação de Vigilância em Saúde investiga casos de meningite em menina de 12 anos. Incêndio destrói casas na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Preço da gasolina e do diesel sobe nas refinarias e pode chegar a R$ 4,10 nas bombas. E ainda o Ministério da Educação quer antecipar conclusão da alfabetização na educação infantil. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Pelo menos seis detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Quatro já foram recapturados. Na delegacia, um deles disse que a fuga tem relação com a guerra entre facções rivais aqui na capital. A movimentação foi grande durante toda a manhã na frente da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Foi de onde seis detentos fugiram depois de cerrarem a grade de uma das janelas. A prova da fuga ainda estava do lado de fora logo cedo. De acordo com a polícia, os detentos usaram essa corda feita com lençol, conhecida como Tereza, para descer o muro do presídio. E detalhe, ela foi colocada bem em cima de uma guarita. A informação que nós temos é que no momento a muralha não estava montada como policiamento. O comando da polícia já adotou providências no sentido de levar a corredoria, os policiais que estavam de serviço na unidade, para apurar se houve culpa ou não da guarnição que estava de serviço aqui na Vidal Pessoa. Depois de pularem o muro, os detentos roubaram esse carro para fugir. Mas foram perseguidos pela polícia militar e caíram dentro deste buraco no centro de Manaus. Eles ainda trocaram tiros com os policiais. Quatro foram presos, dois fugiram. A PM ainda recapturou mais um homem que ajudava na fuga dos detentos. As viaturas de força tática estavam fazendo patrulhamento ao redor da cadeia pública, quando foram escutados alguns estampidos de tiro, oriundo da parte interna da cadeia. Aquilo levantou uma certa suspensão. Momentos após, passou um veículo Fiat Uno de cor vermelha em alta velocidade na rua Duque de Caxias, ao lado da cadeia. Foi o momento que a viatura de força tática iniciou o acompanhamento, fez o acionamento na rede de rádio. Nós conseguimos fazer o cerco, não dando brechas para que o condutor desse veículo saísse para mais nenhum canto, na esquina da Leonardo Mocheco, a Duque de Caxias. Foram recapturados Fabrício Duarte Araújo, Rômulo Brasil da Costa, Tiago Silva Nascimento e Janderson Rolim, que foi baleado e levado ao Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. O outro preso foi Rafael dos Santos Costa, que ajudava na fuga. Isaac Braga Silva e o Alisson Ferreira Lima conseguiram escapar. Na delegacia, os detentos disseram que fugiram para matar membros e familiares do líder de uma facção criminosa rival que atua no Amazonas. Já tinham tudo levantado, já deles tudiam, todos os representantes tudiam do fechado. Nós vamos matar do menor ao maior da FDN, nós deixamos claro, a guerra está declarada, já não tem pronto de correr mais não. Esta foi a terceira fuga da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa só este ano. O presídio centenário estava desativado, mas voltou a abrigar mais de 280 presos ameaçados de morte, depois do massacre no dia 1º de janeiro deste ano, no Compage, onde 56 detentos foram assassinados. Parece que isso nunca acaba, né? E um foragido do Compage foi preso hoje na zona leste aqui da capital. Ele dirigiu uma moto roubada. Na casa dele, a polícia ainda encontrou drogas. José Samia Nunes, de 20 anos, foi preso na manhã desta segunda no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A polícia fazia uma abordagem na área quando verificou que a placa da moto que ele usava era roubada. Verificando a suspeita, foi feita a abordagem, nós puxamos a placa e verificamos que a moto era roubada. Então, seguido a isso, o cidadão já foi detido e nós efetuamos a pesquisa do nome dele no sistema, e o sistema de segurança pública informou que ele era foragido do sistema penitenciário por tráfico. Os policiais foram até a casa dele no Valparaíso. Lá, eles encontraram oxi e cocaína. José é foragido do sistema prisional. Totalizaram 202 porções de entorpecentes na casa desse indivíduo. Ele está sendo apresentado no 14º dia pela equipe da 30ª SICOM por tráfico e receptação. A moto e a droga foram apreendidas. José cumpria pena por tráfico e agora vai ficar à disposição da justiça. Durante uma operação, a polícia prendeu 50 quilos de maconha e cocaína em um barco na Manaus Moderna. A Secretaria de Inteligência recebeu uma denúncia anônima. O barco vinha do município de Tefé e as drogas estavam escondidas em sacas de farinha. Daqui a pouco, Fundação de Vigilância em Saúde investiga casos de meningite aqui na capital. E ainda incêndio destrói casas na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. A gente volta já já. A gente volta já.